Tá reconhecendo esse roxinho bonito aqui? É o Argo, e a gente quer colocar ele pra brigar com o Onix HB20, principalmente nessa versão 1.3 Drive. Será que ele tem bala na agulha pra isso? Apesar das formas genéricas, dizem que parece um Gol, um HB20, um carro, um Onix, mas o Argo é um carro bonito. Outra coisa boa do Argo é que ele é legal pra dirigir, você tem bancos firmes, o volante tem uma empunhadura legal, ele é levemente macio, então ele oferece uma boa pegada e a direção elétrica é leve, mas não é anestesiada, isso é bacana. Acabamento. Tem muito plástico duro? Tem muito plástico duro, mas a texturização é legal, os encaixes também são bons, só não gostei muito dessa pecinha aqui por cima da maçaneta, que ela é meio bicuda e ela fica meio solta aqui, mas tirando isso, o resto dos encaixes é bem legal. O espaço dele também é bem interessante pra um compacto, você tem bons mãos pras pernas, pra cabeça, tem bom espaço pros ombros, eu acho que é um dos melhores no segmento nesse quesito. Essa versão aqui, com todos os opcionais, custa R$ 62 mil, mas você tem controle de estabilidade, controle de tração, start-stop, que são sistemas que você quase não vê em carros compactos. O motor porção 1.3 não vai ter aquele desempenho fraco dos 1.0, mas também não é esperto como 1.6, ele está no meio termo, pra usar na cidade é legal, pra usar na estrada nem tanto. Esse é o velho câmbio Dualogic, automatizado, mono-embreagem, 5 marchas. A Fiat retrabalhou esse câmbio e renomeou ele como GSR, acho que um pouco por causa da má fama. E ele está melhor até, os trancos estão mais suaves, mas é a mesma caixa e continua com velhos problemas. A gente vai pegar uma ladeira agora, e ele fica confuso se ele põe a marcha pra cima, quando ele reduz, ele sobe muito giro, depois ele sobe a marcha de novo e reduz a marcha na sequência. Pra amenizar esses problemas, você tem que saber dosar muito bem e usar muito bem as borboletas pra troca de marcha aqui atrás do volante. Mas ó, a real é que o carro é legal, mas com esse câmbio, você perde totalmente o tesão de dirigir. Impressionante! Gostou do nosso vídeo? Então se inscreve lá no nosso canal do YouTube e deixe seus comentários, suas sugestões de carros pra gente avaliar. E também não deixe de clicar no sininho pra receber as notificações de todas as novidades. Reconheceu esse rostinho bonito aqui? É o Argo. Ele é um carro bem importante. Ah! Uau!